Música Sou executante da Gaita de Fole, da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, já há 13 anos. Há 13 anos eu tive a oportunidade de conhecer esse instrumento e hoje eu executo esse instrumento dentro desta banda. Quando eu era ainda adolescente, eu vi, assistia a banda marcial, as suas evoluções, eu acabei me encantando por esse instrumento e guardei aquele sonho dentro do meu coração de um dia poder fazer parte dessa banda. E hoje eu tenho esse sonho realizado como um componente dessa maravilhosa banda, que é o cartão postal do Corpo de Fuzileiros Navais e da Marinha do Brasil. Música Para mim, tocar na banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais é uma orgulha, um orgulho muito grande, uma satisfação pessoal sem tamanhos, porque quando nós vamos tocar para um público, grande ou pequeno, uma escolinha ou até mesmo na Escócia, que foi a nossa maior apresentação desde que eu estou aqui, quando nós vemos a emoção das pessoas quando vêm nossas apresentações, isso aí é gratificante, arrepia a gente, aí a gente dá cada vez mais de nós mesmos. Música 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 Música